Gente, vamos falar agora aqui da antecipação da segunda dose da AstraZeneca. Aí, acertei, Tony Silva. Raimundo Lima tem mais detalhes. Espalha para geral, Rafael. O músico Dimas Bezerra está ansioso para receber a segunda dose da AstraZeneca, mas também é consciente dos cuidados que precisa continuar tomando. A expectativa da imunização é, como eu digo, mais uma dose de esperança, mas mesmo tomando a segunda dose, eu quero alertar que nós devemos seguir os protocolos, devemos nos cuidar sempre, nós devemos usar o álcool em gel, devemos usar a máscara, o distanciamento, isso que todos e todas estão cansados de ouvir, mas só que temos que cumprir. A segunda dose da AstraZeneca vinha sendo aplicada depois de um intervalo de 12 semanas após a primeira dose, Mas depois de um acordo da Comissão Bipartite, formada pela Secretaria Estadual de Saúde e os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde, a dose 2 foi antecipada para 10 semanas após a primeira dose. Nós optamos e fizemos essa pactuação em CIB, COSEMES e SESAP, visando assim, utilizar as doses que estão guardadas nos municípios e garantir o fechamento do ciclo da vacinação dos usuários que tomaram a vacina AstraZeneca. Segundo a Fiogruz, o intervalo de aplicação das duas doses da AstraZeneca pode ser de 4 a 12 semanas, período em que é garantida a eficácia da vacina. Um dos motivos para o pedido de antecipação da segunda dose da AstraZeneca é que alguns municípios estão com os estoques parados nas redes de frios e novas remessas estão chegando e nem todas as cidades têm estrutura suficiente para armazenar uma grande quantidade de vacinas. Isso é muito em função da disponibilidade das doses que já estão nos municípios e também pela recomendação da própria Bula, que não teria nenhuma objeção contra fazer esse adiantamento em duas semanas. Não trata-se de uma convenção de que o Piauí estará fazendo todas as doses, 2, AstraZeneca na décima semana, mas apenas observando uma orientação que está disponível na própria Bula, apenas isso. Então, os demais municípios que não tiverem as doses poderão e deverão aguardar a segunda dose da vacina para a décima segunda semana. Este infectologista alerta que tomando a segunda dose com 10 ou 12 semanas, os cuidados para não contrair a Covid-19 devem continuar. É importante manter os protocolos de prevenção, o uso da máscara, a questão de evitar aglomerações, o uso do álcool gel. Então, todas as medidas têm que ser mantidas até que tenhamos uma tranquilidade realmente de um percentual de segurança de vacinação em todo o nosso povo.